E Jesus disse, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Você veja que Jesus não foi acolhido entre seus parentes, entre aqueles que eram mais próximos a ele. E quando é que Jesus não foi acolhido? O Evangelho nos mostra que ele, no sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados da sabedoria, daquilo que saía dele. Muitos que escutavam Jesus e eram tocados e transformados por Jesus. Muitos que escutavam Jesus podiam, de fato, serem transformados pela graça. Mas muitos, inclusive dos seus mesmos parentes e assim por diante, pararam nas objeções da razão. Pararam nos questionamentos humanos e não deixaram se conduzir pela graça. E por causa disso, não experimentaram a graça de Deus, da presença de Deus. Não experimentaram aquilo que Jesus veio trazer. E eles ficaram escandalizados. E sabe por que ficaram escandalizados? Porque olharam para Jesus apenas de uma forma humana. Não viram ou não se abriram para enxergar o sobrenatural que estava nele. Sabe, nós muitas vezes não experimentamos a graça de Deus em nós. Porque estamos olhando o reino de Deus apenas em uma ótica humana, natural. Ficou tudo tão natural para nós. O padre eu conheço. Eu conheço aquela pessoa da igreja. E eu começo a olhar nas coisas só de uma forma muito humana. Começo a criticar, começo a ver os defeitos, começo a ver os problemas e aí eu não enxergo a graça. E a graça não chega até mim. Não é porque a graça não está. É porque eu estou apenas olhando as coisas, não na ótica do sobrenatural. Mas eu parei no natural. Eu parei nos limites humanos. E aí as conversas, as objeções que eu faço é sempre de ordem humana. Sim, nós somos humanos. Mas a nossa humanidade é transformada, tocada, agraciada pela presença divina de Deus no meio de nós. Mas se nós não olharmos o reino de Deus como o olhar do sobrenatural, como o olhar da graça, nós não somos agraciados. Está aí. O reino de Deus está aí. Jesus está entre nós. Mas se eu não me abro para enxergar o sobrenatural que vem do reino, o reino não me toca, não me converte e eu não absorvo a graça. Por isso que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Por isso que Jesus não pôde implantar o reino de Deus em muitos lugares, na sua própria terra. Não porque ele não quis, mas porque eles se fecharam. Porque eles pararam apenas no humano. Eles pararam apenas no natural. E o reino de Deus nos leva para a graça sobrenatural. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.